E aí galera, beleza? Aqui tá falando... Nossa, é uma fagio? Sério mesmo, véi? Nossa, mano, é uma fagio, véi? Meu Deus! Que merda! Pode crer, é uma fagio. Estamos aqui, galera, com o Jirzy, ele tá jogando comigo, e com o Ludiero também na call aqui, porque o Ludiero tava cagando. O Ludiero tá de castigo. A gente já manchou tanto tempo. Ele tava cagando, é, só que eu demorei tanto lá, eu tava, né, jogando vários Big Brother no paredão lá, daí. Aí eu falei, brother, eu falei, André, vamos esperar, não sei o que, ele, ah, mano, a gente não sabe quanto tempo pra cagar, eu vi ele tava offline, eu falei, ah, mano, não vou esperar, fica pra próxima. Tá tentando fazer a separação lá. Eita! Nossa, tem bomba, tem bomba, tem bomba, tem bomba, tem bomba, muita bomba. Ele tava reproduzindo o canal do Drizzy lá no banheiro. Muitas bombas, muitas bombas. Ela colocou. Tava, tava... Ah, o Ludiero já mandou um multi-kill, né? Compartilhando o link do canal do André. Ai, caralho, spawn é bugado. Ah, eu vim pro lugar errado. Tá lá embaixo. Eu vim pro lugar errado, como eu sou burro, cara. Já era pra mim, Pati. É, pra mim também, eu dei a volta, eu andei ao contrário na pista, você acredita? Eu fui pela... Não, não, já era pra mim, porque eu tô spawnando bugado, todo mundo tá spawnando bugado junto comigo. Sério? Não é possível, não. Todo mundo, né. Fica spawnando até uma hora que vem. Spawnando fora, fora do... Não, tá todo mundo aqui, velho, tem cinco negos spawnando fora do container aqui comigo. Eu também tô. Os cinco, tô caindo no mesmo lugar. Que ódio. Cê tá também. Olha, eu sobrevivi aqui, eu vou achar um helicóptero e voltar lá pra cima. Ah, eu vou tentar sair do carro, da moto, assim que eu spawnar, ver se eu não cair lá em cima. É, não, eu tô tentando, eu tentei exatamente isso, não dá. Que merda, velho, é brincadeira. Oi, isso aqui é mapa do Tomniak, pessoal. Tomniak é top creator de mapa, tá ligado? Nossa, eu caí em cima do maluco, mano. Eu matei o maluco. Eu tô vivo. Não, o filho da puta me matou lá embaixo, que filho da puta, mano. Caralho. O cara não ia te acertar, peraí, peraí, tô embaixo. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, esquece seu joinha. Não, eu vou parar e a gente vai começar de novo. Mas antes de parar, eu queria mandar um salve aí pro Caio Luiz, que... Vocês estão ligados? Tipo, eu gravo, fico no headset e não tenho como responder, mas o Caio falou que minha tatuagem é foda. Então ele ganhou o meu cu já nessa, né? Então salve aí, Caio, tamo junto. E essa é a minha primeira MC do ano aí. Eu já é, eu já tô começando aqui, já com a MC. Ai, que merda, que inferno. Bom, André, a gente vai desistir e vai voltar, né? Então é isso aí, até daqui a pouco, pessoal. Já voltou, moço? Bom, pessoal, voltamos. Agora o Ludgero está aí conosco em carne e GTA. E, mano... Em carne e player. Em carne e bytes. Ó, nossa, eu sou muito chique, eu sou muito moderno, eu sei, tô ligado? E aí a gente tem que repetir as piadas que a gente fez enquanto eu não tava gravando. Peraí, vamos repetir as piadas. É, eu esqueci já. Não, vocês colocaram, vocês estão me colocando numa corrida em que... Ah, é? A gente já fez a primeira curva, mano. Ah, é? Aí o Ludgero falava, ah, eu vou ligar para o 911. Ó, Ludgero. Vou ligar pro disco de anúncia. Tem que tomar cuidado pra cair aqui, ó, no primeiro, é. Eu vou esperar todo mundo ir, liberar as armas. Não, eu já peguei, já. É, isso pode dar pra não dropar no primeiro checkpoint, senão se não era. É, o primeiro checkpoint que foda, ele tem que dar a volta por aqui, ó. Ah, tá, entendi. É o que acabou de acontecer aqui. Parabéns a todos os ouvidos. Porra, muito bom. Porra, a gente avisou. Muito bom esse jogo. Muito bom esse jogo aí. Você me avisou quando eu tava droppando já. Aí, eu consegui, eu consegui. Fui embora. A gente diz, não, não, muito bom esse jogo, parabéns. Tá todo mundo aqui no show junto comigo. Eu sou o cara que não consegue pedalar, eu sou o cara que cai no checkpoint errado. No vídeo do Sam lá, eu caí no checkpoint errado de novo. Eu sou o cara que só se fode aqui dos mitos, tá ligado? Ai, caralho, mano. Nossa, eu explodi um cara que tava a pé aqui, mano. Eu tô com certeza pesada. Parabéns aí. Passa umas 10 vezes por esse checkpoint, quando você passar ali, fica olhando a galera se fodendo, ó, o Pati. Eu tô indo. Aí, na cara deles. Eu não, cara. Quando eu tava preso. Eu tava preso nessa porra, eu não imaginei que ela é tão legal. Mano, não começou aí, eu vou ficar aqui só assistindo, velho. Eu não vou correr não, mano. Ah, eu tô até passando mal, Dito, eu sorri, eu tô sem ar, velho. Fica assim, Dito, isso aqui tá mais divertido do que fazer corrida. Tem quantos aí em cima? Tem dois aí em cima. Filha da puta. Por que você me matou e eu não te matei, seu bosta? Ai, 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 ai. E aí, o cara me passou. Caralho. Peraí que eu não tô conseguindo... Não, não atira não, não atira não, amigão. Não atira não, amigão. Eu tô fazendo bagulho a pé, viado. Sendo mais rápido do que fazer com a moto. Desce. Desce da moto e vai lá. Nossa, a moto não aguenta subir essa... Que bosta, que bosta, bosta. Galera, esse mapa... Nossa, a intenção é muito mais rápido. Esse mapa é horrível. É um lixo, esse mapa. O link tá na descrição. O criador dele, o que ele faz? É o Tominaki, ele atualiza toda semana o mapa. O mapa tem mais de, tipo, de 300 mil likes, tá ligado? Nossa, só que dessa vez ele errou muito feio, porque o mapa é muito cocô, mano. Nossa senhora. Dessa vez ele cagou pra caralho. Pô, porra. Antes aqui, quando eles estavam testando o mapa a primeira vez, eu não pude gravar porque eu tava lá no vaso botando esse mapa. Foi tipo isso. Errei o misto do André. O André, agora que eu peguei embalo aqui na moto, a bicha não para não, mano. Caralho, eu amava essa moto no Vice City. Eu amava. Eu achava ela ótima de pilotar e tal. E ela era mó potente, tá ligado? Nossa, agora nesse GTA 100... Eita! O famoso Nerf. Pô, você viu que você continuou fazendo o looping no bagulho, não dá mais o looping no bagulho, né? O Caio Luiz mandou pra mim. Porra, rapaz, tive que corrida zoada. Ah, puta que pariu, mano. Tenho que fazer um salto impossível. Gente, o pessoal que eu chamei pra corrida, me desculpa. Eu não sabia que ela era tão boa. Não, eu peço perdão, mas eu tô rindo muito. Olha, eu fiquei tão revoltado que eu voltei aqui pro meu lobby e eu acabei de dar um soco numa velha sem motivo. Mano, eu juro que fazia muito tempo que eu não ria tanto jogando GTA, mano. Olha, eu dou risada pra caralho jogando isso aqui, mas hoje foi... Caralho, a polícia tá atrás de mim, mano. Eu tô fugindo com uma bicicleta de motor da polícia. Vai lá, 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 vai lá. Eu fui pra quarta porque eu não consegui fazer um salto, eu tinha que pular, eu peguei... Eu fui pra primeira e terminou. Nossa, o cara quase me matou, faltando um milímetro pro bagulho, velho. Nossa, você ia ficar bolado, hein, mano. Como eu ia xingar esse cara? Porra, eu também. Imagina se eu não terminei na corrida, que absurdo. Que mapa cocô, mano. Meu Deus do céu, eu tô injuriado. Ai, ai, gente. Vocês me fazem rir muito, viu? Imagina se fosse um carrinho de golfe esse mapa, que irada. Ah, mas não ia passar nem fodendo aquela parte do jump lá, né? Não ia passar um carrinho de golfe, mas nem que... Ai, ai. Nem que a vaca tolça. Eu tava em primeiro e errei a etapa final da pista. Como eu sou cabalho, mano. Mano, o pior é que não vai terminar a pista, velho. São só quatro. Ah. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, mas o resto não vai. Eu vou ficar ali no looping. Ai, chega, chega. Só quatro eu consegui passar. Dessa putaria. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O mapa tá aí na descrição. Dependendo de quanto você viu, o mapa já mudou. Mas é uma bosta o mapa. Então eu e ele não joguem. Esperem daqui uma semana, porque o Tominac faz bons mapas. E se você gostou... Ah, mas é divertido, mano. Joga pra trollar os seus amigos. É, põe pra trollar os seus amigos. Tipo, deixa eles cair. Igual a gente fez com o Ludger, deixa eles caírem. Não, eu tô de olho nessa coisa aí. Ai, nossa, eu ri muito, cara. Nossa. Enfim, gente. A gente tá terminando por aqui. Muito obrigado por terem ajudado bem esse vídeo. Link do canal do Ludger ou link do canal do Drizzy na descrição. Vão lá, porque com certeza vai ter mais vídeos jogando nós três juntos lá hoje no canal deles. Ou hoje, ou amanhã. Ou sei lá, quantos caras quiserem postar. Então, fim. Obrigado pela participação, meus amores. Um beijo, um bunda. Tamo junto. Ah! E fomo. Nois.